Oi gente, aproveitamos que está um dia lindo para conhecer Paris por um outro ponto de vista, o Balão de Paris. Eu já estou aqui dentro do Balão, cabem 30 pessoas no máximo, estou esperando aqui para decolar. São 150 metros de altura. Gente, não se esqueçam de entrar no site antes para conferir se o Balão vai voar ou não, porque dependendo do tempo ele não sobe. Eu fico por aqui hoje, aproveitar um pouquinho desse parque gostoso André Citroën. Um beijo para vocês e até a próxima! O primeiro bonheur do dia, é um ruban de soleil. O primeiro bonheur do dia, é um ruban de soleil. O primeiro bonheur do dia, é um ruban de soleil. Le premier bonheur du jour C'est un ruban de soleil Le premier bonheur du jour